O que você tá fazendo, Neto? Como assim que eu tô fazendo? Tô aqui estudando estratégia no Maracaneto pra pelada que eu vou jogar mais tarde, sacou? E você treina pra uma pelada assim? Ô, Clara, é o seguinte, eu tô querendo sair do mundo virtual e começar a treinar de verdade. Pra isso, nada melhor do que trocar uma ideia com o goleirão Barbosa, que é o convidado de hoje. Mas você vai treinar justamente com um cara que foi responsável pela derrota do Brasil no final da Copa de 50? Tem, Clara. Eu não sei se ele é o cara mais indicado, né? Ah, você acha que ele foi o único culpado? Você sabe de uma coisa? Eu acho até legal a gente trazer o Barbosa aqui pra ver o outro lado da história, o lado dele. Eu entendi o que você quer dizer. Esse chute cruzado é muito difícil pro goleiro pegar. Talvez se a dupla de zaga não tivesse errado a marcação, o ponta-direita do Uruguai, o Didia, não tivesse marcado o segundo gol. O que que eu disse? Eu não sabia que você entendia tanto assim de futebol. Tem muitas coisas que você não sabe, Neto. Hoje, no Canal da História, o goleiro da final da Copa de 50, do Maracanaço. Quando o Brasil perdeu em casa a chance de ganhar a sua primeira Copa do Mundo. Um homem que foi do céu ao inferno. Ídolo para alguns, carrasco para outros. Moacir Barbosa Nascimento. Mais conhecido como... Não Barbosa! Ó, Neto, é mais ou menos assim. Vasco da Gama, a tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul, norte e sul, deixei Brasil. Uma estrela na terra brilhar, ilumina o mar. E no lindo, no time que eu defendi por tanto tempo. Barbosa! Clará, como é que você sabe o hino do Vasco? Eu sei todos os hinos da série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Irado. Moacir Barbosa Nascimento. Bem-vindo ao presente. O goleiro mais elegante que tem na seleção brasileira. Você é um colosso debaixo das traves. Um gigante cruzmaltino. Você é uma pantera. Ali onde a grama não cresce. Ah, mas agora é sintética também, né? É, não tem mais esse problema. Enfim, o goleiro mais incrível de seu tempo. E provavelmente o mais injustiçado da história do mundo. Ele levou toda a culpa sozinho pela derrota do Brasil no final da Copa de 50 contra o Uruguai. Em pleno Maracanã. O gol do Gija. O gol que calou um país inteiro. A gente pode falar de outro assunto? É todo programa que eu vou, só me perguntam se eu me sinto culpado. Como é que foi o silêncio do Maracanã? Como foi o segundo gol do Uruguai? Não, não, não. Ô Barbosa, a gente pode sim falar sobre outro assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre história, né? Sobre história. Afinal de contas, o Brasil estava fervendo dentro e fora de campo nessa época. História e futebol deve dar jogo. Bem-vindos ao Fute, História e Política. Nossa mesa de hoje está mais do que especial. Contamos com o nosso comentarista titular, o craque Neto. Boa noite, Clara. Boa noite, Barbosa. É um prazer pra mim estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. E nosso convidado de hoje, o craque do gol, Barbosa. Boa noite, Clara. Boa noite, Neto. Boa noite, telespectadores. Antes de falarmos da década de 50, vamos voltar alguns campeonatos pra trás e falar de quando Vargas saiu do poder e foi pro banco de reservas em 45. Neto, algum comentário? Olha, Clara, amigos da mesa, eu acho que o Getúlio já estava há muito tempo no poder, né? São oito anos aí à frente do Estado Novo, como ditador, inclusive. Então já era a hora dele sair mesmo. Clara que Neto, eu concordo com a tua colocação, mas ele foi alvo de um golpe militar, né? Do exército, da marinha e da aeronáutica. Assim fica difícil pra qualquer defesa segurar essa, né? Aí foi um grande acordão, né? Da elite com os grandes partidos. Mas tem uma coisa, tivemos eleições diretas, hein? Eleições diretas nesse ano. Coisa que o Brasil não via há muito tempo. Dutra ganhou a eleição e em 1946 teve constituinte de novo. Kiko, coloca na tela alguns momentos dessa nova constituição. Universal nada, né? Analfabetos não podiam votar. Era censura no ataque. Por essa lei de segurança nacional, foram definidos o que eram os crimes contra a pátria e a ordem social. Dando altos poderes à polícia, ao exército, pra reprimirem a população. Estranha essas leis, não, Barbosa? Sim, Clara. É meio estranho, mas vale ressaltar que a Constituição de 1946, apesar dessas falhas aí que você falou, ela tinha uma marca bastante democrática. Até os comunistas participavam dos seus debates. E ela restabeleceu eleições pros principais cargos e dava mais liberdade pra população. O governo Dutra foi rápido como um lateral ligeiro e acabou em 1950. Ano de Copa e de eleição pra presidente. Como foi isso, Barbosa? Nossa, foi uma falação dos candidatos políticos pra cima dos jogadores. Eles queriam que a gente ganhasse a Copa pra dar uma alavancada no país. É, a Copa não acontecia há 12 anos, né, por conta da Guerra Mundial. Então era muito expectativa pra saber como é que o Brasil ia realizar esse evento. Por isso fizeram um Maraca grande daquele jeito, que era pra impressionar o mundo. Sim, sim. Todos os outros cinco estádios eram bem menores do que o Maracanã. Foram só seis estádios no total? Quando a gente cediu a Copa em 2014, foram 12 estádios. Vai ter outra Copa no Brasil? Ah, isso eu não sabia. Esqueci de avisar. Os candidatos à presidência prometiam altas coisas pra seleção em troca de apoio e dedicação em campo. Você votou em quem, Barbosa? O Barbosa prefere não falar o voto dele. É porque essa história de misturar o pessoal do jogador com política... Mas eu dei os parabéns pro Getúlio, pela vitória. E como foi a volta de Vargas ao gramado? O Getúlio era um homem bastante complicado. Ele entrava nesse jogo de agradar os trabalhadores e os empresários. Aí fica difícil, né? Não dá pra agradar todo mundo sempre. Olha, você sabe que esse negócio de valorizar as empresas estatais, sobretudo a Petrobras e o petróleo, parece que não agradou muito, não, os empresários que estavam dispostos a negociar com os Estados Unidos, por exemplo. Ele também não ajudou muito os trabalhadores, não. E as pessoas que gostavam dele começaram a ficar com raiva. E você sabe, né? Quando rola a pressão da torcida... Sim, e também rolou muita denúncia de corrupção na época. Então, Barbosa não tá sabendo nada sobre corrupção. Mas era o que a imprensa falava. E o governo de Vargas acabou daquela forma trágica, né? Foi uma comoção nacional, um momento triste pra todo mundo. Mas eu não quero falar sobre isso. É difícil mesmo. Depois de muita pressão dos seus adversários e de traições dos seus aliados, Getúlio Vargas se suicidou em agosto de 54. Foi um momento histórico e muito perturbador pro país. Como foi tudo isso, Barbosa? O povo saiu pra rua, né? O Getúlio era amado por muita gente. Teve revolta, tudo. Tentaram até meter um golpe militar no erro. Um golpe que foi barrado pelo Marechal Lott, né? Um cara militar parando outros militares. Exatamente. Foi o Marechal Lott que garantiu a posse do novo presidente. O JK. Cara, estudar história é muito legal, né? Impressionante, assim. Muita pressão, o Terra em vira-volta, vários personagens, assim, uma loucura. Melhor que Copa! Neto. Me empolguei, né? Tudo bem. Conta um pouco mais, Barbosa. Devia estar sendo muito difícil pra você com esse final da Copa, você sentindo muita culpa, né? Devia estar muito complicado, né? Peraí, peraí. Eu já falei com vocês que eu não queria falar sobre esse assunto. Se continuar assim, eu vou embora. Não, claro. Eu vou mudar de assunto. É um pouco traumático pra eles. Que traumático? Você assistiu? O Didier tava livre. Você não viu? Você assistiu alguma coisa? Você acha que ele é santo pra ficar fazendo milagre, Neto? Pelo amor? Mas, Barbosa, não precisa mais esquentar com isso, não. O tempo é um santo remédio. Desculpa, eu não tô entendendo. É nem eu. Nem eu. Tá parecendo minha mãe. Mas vocês vão entender. Barbosa, o goleiro que ficou marcado por levar o segundo gol do Uruguai no final da Copa de 50. Que levou o Brasil à derrota e silenciou o Maracanã e o Brasil inteiro. Você já contou isso. Eu sei. Você é um dos poucos goleiros negros da seleção. É verdade. Tinha muito racismo no futebol. O meu Vascão foi um dos primeiros a permitir que jogadores negros participassem. Lá na década de 20. Antes era só branco. Mas eu tenho um dado do futuro muito infeliz. O racismo no futebol continua. E pelo mundo todo. Que absurdo. Como é que isso é possível? Mas eu vejo outro dado do futuro. Um que pode mudar a sua vida. Depois da tragédia de 50. O Brasil sofre outro reverso. Como assim? Em 2014. O Brasil cedia outra Copa. E na semifinal contra a Alemanha. Ele perde. Ele sofre uma goleada. Goleada? Mas quanto? 3 a 0? Meu querido inocente Barbosa. O pior ainda estava por vir. A goleada foi de 7 a 1. 7 a 1? Como assim? 7 a 1? Lá na final eu levei dois e a galera já caiu em cima. Como é que isso aconteceu? Ninguém sabe. Foi um pá 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 pá. Pra você ter noção, os alemães nem estavam mais comemorando os gols de tão sem graça que eles estavam. Mas teve um lado bom. Ninguém mais lembra do 2 a 1. Então, viva o 7 a 1. Viva! 7 a 1! 7 a 1! Nos dois casos, queriam que a Copa fosse vitrine do Brasil pro mundo. Só que, na sua época, fizeram o Maracanã. Pro nosso 7 a 1, fizeram 12 estádios. Ou seja, fizeram uma vitrine e esqueceram de arrumar o resto da lojinha. Então, viva o 2 a 1 também, né? 2 a 1! 2 a 1! E aí, Barbosa, curtiu ter participado aqui do programa? Nossa, vocês não têm ideia como eu fiquei mais aliviado com essas notícias do futuro. Ei, Barbos, o que você vai fazer depois daqui? Ele tem que voltar pro tempo dele, claro. Então é isso, Story Cracks. Se vocês gostaram do programa, eu aposto que a resposta é... Sim! No próximo vídeo, a gente vai falar do JK, do Lacerda e de tudo o que aconteceu na década de 50. E, ó, um salve pros Story Feras que curtem e compartilham o nosso canal. Valeu! Até mais! Beijo, tchau! Fala! Você não quer ser técnico do futebol das meninas da minha escola? É, eu topo ser técnico se eu puder dar um reforço nas áreas. Ai, ótimo. Nossa, a goleira do meu time é péssima. A Bruna até manda bem, mas eu sou a melhor. Daí fica difícil. Não, mas então, ele na verdade não pode não ficar dando... Não, é sério. A sua ajuda vai ser tão boa. Vocês não podem sair daqui, não. Você vai arrasar, vem, cara. Clara, espera só um pouquinho. Todo mundo vai te adorar. Ô, Clara. Vem. Você esqueceu seu controle. Clara! Ô, Brauby! Volta aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.